Não foi por falta de aviso, comentamos, matérias foram feitas, alertas foram dados, a situação do Cruzeiro já vinha sendo algo preocupante há algum tempo, o clube ganhou quatro títulos de âmbito nacional na década, o bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014 e o bi da Copa do Brasil em 2017 e 2018, para tal montou elencos caros, fez altos investimentos e os balanços foram registrando pouco a pouco o endividamento do Cruzeiro, essa conta chega por mais que torcedores não queiram acreditar e o alerta feito por quem procura trabalhar de maneira correta na imprensa e em outros setores, em setores por exemplo daqueles que analisam os balanços e a situação financeira dos times de futebol, dos clubes, esses alertas eles foram ignorados por muita gente, é mais fácil ofender, xingar, chamar de clubista, dizer que aquele cara que está apenas alertando que olha, as evidências estão aqui, a situação do clube não é boa, é mais fácil você fechar os ouvidos, fechar os olhos, fazer de conta que não viu nada e ainda disparar o ódio em cima de quem faz o alerta para o bem, enquanto outras pessoas fazem o mal para o clube. O Cruzeiro está numa situação tão difícil gente, que ele só pode chegar a 42 pontos, essa marca, para isso tem que ganhar do Grêmio em Porto Alegre e do Palmeiras em São Paulo, e essa marca de 42 pontos, ela em 13 campeonatos brasileiros de pontos corridos com 20 clubes na Série A, apenas em duas temporadas não houve rebaixamento de times com 42 pontos ou menos, numa temporada o Atlético Goianiense que escapou em 2010 pelos critérios de desempate, tinha 42, assim como Vitória que caiu com 42 e na temporada de 2014, quando com 40 pontos o Palmeiras se escapou e não foi rebaixado, ou seja, com 42 pontos, que é o máximo que o Cruzeiro pode alcançar, quase sempre o time cai. Quem pode salvar o Cruzeiro é o Ceará, mas se o Ceará ganhar um jogo, já complica, já era, o Cruzeiro pode chegar a 42, o Ceará vencendo o jogo vai a 41, será que o Cruzeiro ganha esses dois jogos? E o Ceará joga a última rodada com o Botafogo, antes recebe o Corinthians, lá em Fortaleza, sendo que o Botafogo já está livre do rebaixamento, então o que era um jogo dramático previsto para a última rodada, passou a ser um jogo com um interessado que é o Ceará. Pois é, talvez até sem nenhum interessado, que o Cruzeiro pode ser rebaixado no meio de semana, matematicamente. A situação é terrível, eu explico melhor inclusive essa questão da pontuação, dos pontos feitos pelos times que caíram, que se safaram na fronteira, no Brasileirão com 20 clubes em pontos corridos, no meu blog do AllSport, o link está aqui na descrição do vídeo, mas é isso, a situação do Cruzeiro era pedra cantada, era algo que já estava na cara que ia acontecer, só que não se imaginava dessa forma, com o afastamento do jogador que era queridinho da torcida, com o dirigente que volta e afasta o jogador, uma crise que tem novos e novos capítulos a cada semana, a cada dia, a cada jogo, situação difícil. E caindo, o Cruzeiro tem uma queda drástica na sua receita de televisão, ou seja, além da dívida e de todos os problemas administrativos, o Cruzeiro, se for para a segunda divisão, vai receber muito menos dinheiro de TV, o que complicaria ainda mais a situação do clube. É algo desesperador, eu diria que se for rebaixado, vai ser o grande clube brasileiro, rebaixado na situação mais dramática, mais complicada, mais difícil de se reerguer. Aquele que não quis ouvir, agora sofre e vai ter que ajudar o clube a sair do buraco, que é a obrigação de todo torcedor de verdade. Saudações.